O painel lateral amassado, um orçamento de mais ou menos R$ 400,00, a pancada foi no centro da lateral pegando mais o borrachão. Então a maior parte do programa está aqui nessa resistência do vinho e na parte superior onde tem a tensão. Então o primeiro passo é fazer com que ele volte estourando para fora, aquecer a parte mais pura facilitando o reclamo da chapa e o aquecimento evita a trinta também, porque está frio, porque a pintura fica mais resistente. Essa temperatura varia de 50 graus, 60 graus, daqui. Chocador? Não, nessa região aqui você vai aquecer. Na verdade eu costumo ir pondo a mão para ver o quanto não está... Chocador é só trabalhar com a tensão, né? Essa lateral é uma lateral original, então ela é bem mais resistente. É o calor, a repintada é mais fácil criar uma bunda. Uma pancada foi aqui no meio, pego duas ventosas, olha lá o erro. Pode vir de uma vez. Mais? Mais? Fonte. Isso. Abaixo também, vamos dar no outro lugar. Agora puxar. E forte. Fonte. 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 Aqui também vai ver mais. Puxar aí. Isso. Isso. Fonte. 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 Agora por que que... Vamos lá. Vamos entender agora por que que acontece. Por que que ela vai e volta? Porque ainda está com tensão difícil. Porque a tensão está segurando. Então agora puxou aqui. A parte principal do defeito, a parte mais profunda já veio bem, olha. Agora fazer o alinhamento dessa parte do borrachão, que é a parte que está coberta. Melhorando essa parte de baixo. Não vai ter tensão que eu puxar essa parte de cima. Deixa eu ficar nesse processo. Só de eu puxar aqui. Agora já não vai mais em volta. Conforme eu bato a tensão, essa parte via resistência. Agora começa o trabalho isolado. Aqui eu tenho positivo, ó. Tenho a tensão. Colocado no mirário e começar a tomar e fechar minha atenção agora é essa tensão. Então vou bater ela o máximo possível com a marreta de borracha. Eu vou bater essa parte de baixo. Vou bater a Buzzcle-U. Eu vou bater a crosses som aí. H看看 toda a frente bem. Música A lateral não tem muito apoio, dá para trabalhar com a madeira direto forçando de frente para o amassado Música Música Ainda tem um pouco de tensão Música A parte de cima, a parte principal, a parte mais visível já está finalizada Aqui embaixo já está, falta pouco para terminar Agora a parte de baixo do borrachão, que é a parte mais fácil, porque é o local menos visível Música 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 E aí pessoal, trabalho concluído, após uma hora de trabalho, o serviço já está pronto para ser entregue O mais importante desse tipo de trabalho, o amassado grande, não foi utilizado nenhuma ferramenta Além das ventosas, para puxar a parte maior do amassado Madeira para empurrar as partes menores E o martelo e pino para finalizar e os trabalhos para concluir Música 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 Obrigado por assistir mais uma dica de ouro DR Golden Não esqueça de clicar no joinha do vídeo Inscreva-se no nosso canal E fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro DR Golden Música Música